Todo mundo quer mais saúde e segurança. Mas quando o Estado não consegue investir no que todo mundo quer, é preciso mudar alguma coisa. Está na Assembleia uma proposta de reforma do Estado. A gente tem que cortar alguns excessos e reorganizar a casa. Porque às vezes é preciso podar a árvore para que ela volte a crescer. Saiba mais em reforma.rs.gov.br. Não é contra ninguém. É a favor de todos. Não é contra ninguém.